Este indivíduo preso, ele é um dos investigados no homicídio do qual foi vítima o jovem Lindo Alberto, que foi assassinado de forma covarde na madrugada do dia 16 de maio, em uma loja de conveniência aqui na cidade de Cagazeiras. Após a divulgação pela polícia civil de sua foto, de seu nome como procurado, já que ele tinha mandado de prisão expedido, ele se apresentou com advogado na cidade de Itaporanga, para onde foi encaminhado para a cadeia pública daquele município. O outro coautor desse mesmo crime continua foragido e a polícia civil está divulgando seu nome e sua foto para que a população possa colaborar no sentido de localizá-lo e prendê-lo e encaminhá-lo à justiça.